Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar do canal Fran Adorno. Pra quem não sabe, ela ficou viúva há uns oito meses atrás, só que agora ela já está casada. A princípio, quando ela conheceu o atual marido dela, o Moab, ela não contou pra ninguém. Depois, pra ninguém, digamos, nas redes sociais. Eu acredito que a família dela, os parentes, sabiam. Depois, ela postou um vídeo dizendo que tinha conhecido uma pessoa, só que ele não era uma pessoa pública e não gostava de aparecer. Mais pra frente, ela postou um outro vídeo dizendo que tinha se casado. Olha, gente, eu me casei, me casei só no civil, né? E, repito, ele não é uma pessoa pública, então ele não quer aparecer e eu respeito, e vocês também, né? Meus inscritos também têm que respeitar. Depois, ela gravou mais um vídeo mostrando o vídeo do casamento, que foi lá no civil, lá no cartório. Aí, não foi muitos parentes dela. Inclusive, se eu não estou enganada, só foi a mãe dela e o pai dela, só os pais. Da parte dele, foram os pais dele, os filhos, porque ele foi casado, né? Inclusive, ele tem três filhos, acho que dois meninos e uma menina. E, da parte dela, não foi mais ninguém. E, da parte dele, foi uma irmã também. E aí, tá. E aí, ela falou assim, olha, gente, né? Eu perdi permissão pra poder gravar eles, fazerem esse vídeo, né? Porque é ruim, é chato a gente ficar mostrando as pessoas, né? Ele, os filhos, né? A família dele, sem a permissão. Aí, mostrou o vídeo, né? Do casamento. Só que, aos poucos, ele tá começando já a ficar, digamos assim, mais desinibido. Porque ele tinha um Instagram, só que o Instagram dele era privado. Agora, ele deixou o Instagram público. Com isso, ele tá conseguindo muitos seguidores. Nos vídeos da Fran, ele não aparecia. Inclusive, agora ele está aparecendo e está interagindo. Então, tá sendo tudo muito rápido. Inclusive, a Fran gravou um vídeo, falou que comprou umas vacas leiteiras. Ali pro sítio dela. Ela tava bastante empolgada, que ia ser uma nova fase na vida dela. Que ia ter muito mais trabalho, mas também ia ser muito gostoso. De fazer mais um desafio, né? Encarar mais um desafio. Só que esse sonho das vacas leiteiras é do atual marido dela. E algumas pessoas estavam cogitando, né? Que estavam pensando que esse atual marido dela, o Moab, ia pegar o canal do Edmilson. O falecido Edmilson tem um canal. Só que esse canal que ele tinha, que ele tem, eu acho que não está ativo. É em memória dele. Então, não é, digamos, por enquanto, não é verídico que ele vai se apropriar do canal do Edmilson. Eu acho que também não faz nem sentido, né? Só que não sei se futuramente ele também vai abrir um canal. Pra quem não queria aparecer, né? Ele tá começando aos pouquinhos. E ele também, inclusive, ele gosta de pescar bastante. E será que a Fran não vai abrir um pesqueiro pra ele? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, as crianças estão ficando bastante lá na casa da Fran, né? Interagindo bastante. É um bom sinal, é uma boa coisa, né? Que agora eles vão ter que acostumar com a nova mulher do pai. Só que a mãe das crianças e a ex do marido da Fran, ela é viva. Ela não é falecida. Ela é uma técnica de enfermagem. Agora, se os filhos dele vão morar lá com a Fran, ou se estão apenas passando um tempo lá, isso não se sabe. Mas a mãe das crianças, né? São viva. São viva, não. É viva. Né? Então, tá essas especulações. Tá sendo tudo muito rápido, né? Muito rápido. Ele não queria aparecer, apareceu. Ela chorou bastante pela morte do Edmilson. Conheceu ele rápido, casou com ele também. Agora, não queria aparecer no canal, tá aparecendo. Ela tá realizando os sonhos dele. Porque ele era, se eu não me engano, um ex-agropecuarista. Né? Agora, com a Fran, né? Assim, digamos, bancando, né? Talvez seja mais fácil. É, se é marido dela, né? Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva. Pra não perder nenhum conteúdo. E comenta aqui se você conhece o canal da Fran Andorna. Se não conhece, vai lá dar uma olhadinha. Porque os conteúdos dela é bom. Tá ok? Beijo e fui. Tchau.